O que é que você acha de editar seus próprios vídeos de um jeito rápido e fácil? Conheçam agora o Andercheffilmora12 Qual foi, Ani? O que é que tem aí? Meu irmão, depois da atualização, o bagulho ficou melhor do que já era E já era muito bom, véi! Vamos lá, você quer o quê? Ani, eu quero criar títulos e textos 3D Lá tem os melhores modelos, boy, só conferir Ah, mas eu me estresso muito com o Mask Relaxou, lá tem uma ferramenta muito da hora Chamada Smart Cutout E ela vai te dar o auxílio necessário, boy Pra finalizar, saiba que você terá suporte sempre que necessário Independente de estar no PC ou no celular Os links pra download estão aqui embaixo na descrição Basta baixar e se divertir Tamo junto Não dá mais pra continuar Eu tentei Mas falhei Mas falhei Ah, não para morrer Eu desisto Só me mate Tudo vai acabar bem Mais alto, tentador Eu ainda não tô te ouvindo Você precisa se erguer Um risco de ele E morrer Seu fardo é pesado E deve doer E deve doer Mas eu tô aqui Eu te protegerei Droga não foi, só não para O Nanami também morreu O Sukuna matou milhares De sumar e tu chegar Não consigo, não dá mais Todo mundo já morreu Desculpa Mas não consigo mais lutar Eu perdi Eu perdi O mundo que eu amava Desistir Mas eu consegui Mudará Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu não posso usar a expansão De domínio O Sukuna me mata Mas tem outra solução Posso imitar o gojo E diminuir o risco Autopersonificação A perfeição Agora a luta começa de verdade Vamos, citador E o que vai fazer? O bata de palmas Trocar nossos copos Marrito E quem tá gritando bater? Perdeu sua mão Tudo foi em vão Calma, porque isso foi só o começo Broda agora Mas que droga Raio Negro Conheço cada ataque Cada golpe que dará Eu não posso morrer assim Eu não consigo aceitar Você tá certo Eu sou você Eu não consigo mais negar Mas mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar E eu sei Que você vai encarar Mas eu estarei aqui pra te matar Sabe Marrito Eu te odiei muito E não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas eu quero que saiba que eu não rejeito mais essa ideia E é por isso que eu continuarei te matando e matando De novo e de novo Não por ódio ou egoísmo Mas por entender que você sempre será assim Eu sinto muito Eu pensei Todo mundo que eu amava Existir Mas eu consegui mudar Eu mereço Viva Mas eu vejo Como Venceu Ainda tenho que Cumprir meu Dever